Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, começando aí mais um resumo pra vocês, onde fomos no shopping, fomos em um monte de lugar muito louco, muito louco. E muito obrigado, porque já estamos quase chegando aí na marca de 200 inscritos, falta o que? Dois, três inscritos pra gente chegar nessa marca. Muito obrigada a todos vocês. E tomara que a gente chegue lá na marca de 200 inscritos, igual o nosso segundo canal. Falando no segundo canal, clica aqui e se inscreve lá, porque a gente está postando alguns conteúdos extra lá pra vocês, com dicas. Então, planejando uns roteirinhos de umas brincadeiras legais aí de personagem que a gente quer criar e tal, tentar fazer um humor show de bola. Vá, clica aqui ó, aqui ó, tá apontando meus mamilos, vá, clica. Outra coisa, se inscreve em todos os nossos parceiros que estão aí na descrição, dão apoio lá, se inscrevam, comentem, deixem o like lá pra eles também, porque é show de bola, cada canal que tá aí embaixo. E também não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Tá aí na descrição, cara. E não se esqueçam de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal, compartilha, salam aleikum, am, 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 com o papai, a vovó, com o titio, com o cachorro, e fiquem com o vídeo. Boa tarde, gente, tudo bom com vocês? Olha que comilona, gente. Come muito, né? Nem espero o marido terminar de gravar pra comer, olha lá. Fala, oi! Olha aí. Graças a Deus, tá todos os vídeos já postados, um no canal antigo, avisando. E a gente vai continuar, por favor, não saiam daquele canal, porque eu já vi que tem algumas pessoas que saíram. Mas não saiam, não, porque a gente vai postar algumas coisinhas lá também, tipo, vídeos curtos, sabe? Os vídeos curtos dá pra gente fazer e colocar lá, com o iPad, né? Dá pra gente fazer. E obrigado quem tá chegando aí, não é não? Não sabemos o que vamos fazer hoje, mas a gente grava alguma coisa pra vocês. Nem que seja a gente peidando, né? Só você, Ana, Pedro. Ah, ela não peida, gente. Ela coloca uma folha de vinho na bumbum, e aí o peido sai pelo ouvido, ó. Bom, gente, depois do almoço, nós dormimos um pouquinho, e eu acordei, mas Daniela ainda se você tá dormindo, eu vou trolar ele. E aí 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 Então quer dizer que tu me trollou? E aí E aí Só escuta essa frase E aí A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ou seja, tá bem cuidado. A gente tá indo buscar uns remédios da Abigail. Uma coisa que ela sempre tem que pegar esses remédios do estômago. Eu acho que é semana que vem, né? Que você tem uma consulta depois da escopia, né? É isso. Provavelmente lá ela vai entrar e eu não vou poder entrar, então... Qualquer coisa, a gente conversa um pouquinho lá, nós. Demorou? Olha eu de novo aqui nesse mesmo lugar. A Abby já entrou lá dentro pra fazer os remédios dela lá e tal. E tem uma coisa que eu vi aqui. Já vi em outros lugares da cidade que tem esses mini cataventos aqui. Quer ver, ó? Tá vendo? Ó. Pra que que serve? Eu vou explicar pra vocês. E desculpem o barulho porque tem o trem desse lado e carros passando do outro lado, tá? Pra que que serve? É pra uma campanha que eu acho que tem todo o mês de abril aqui nos Estados Unidos, tá? Não sei se rola em outras cidades, mas acredito que sim. Que é pra mostrar a campanha sobre abusos de crianças e maltratos a crianças. Que isso só tem em abril. Que eu acho que pra mim isso devia ter o ano inteiro porque... Pelo que eu sei nos Estados Unidos, o índice disso é muito gigante. Infelizmente, tem isso aqui nos Estados Unidos e muito. É grande, tá? O número de... De... De abusos com crianças, sabe? Eu acho que essa campanha devia ser mais do que... Tá sabendo legal. Eu acho que... Devia ser mais, muito mais que... Um mês por ano. Porque às vezes você olha nas notícias, olha na TV e... Meu, tem muito disso aqui nos Estados Unidos, viu? Eu acho que é um dos pontos fracos aqui nos Estados Unidos. Que ainda pode se melhorar. Comparado ao Brasil, né? Porque... O tanto de inúmeras coisas ruins no Brasil comparado aos Estados Unidos... Não tem nem como comparar, né, gente? Tem um... A irmã do Felipe... Conversou com a gente esses dias e a Hebe vai estar falando aí do que a gente encontrou aqui e do que ela pediu pra gente ver. Bom, Thaís, você perguntou sobre... Jambu de... De osse. Eu não sei como vocês falam essa marca no Brasil, mas... Pra mim é osse. E você perguntou sobre coisas... De... De moist, ok? Isso é um shampoo, isso é um... Um negócio que você pôr no cabelo, não sei... Serve pra... Pra o que? Eu não sei. Mas enfim... Você perguntou... Ahm... Isso aqui, o shampoo normal... Com... 355 ml... Ahm... Custa... 2 e... 700... 2 e 75... Eu não consigo falar... E o outro acho que é 3 e 95, é isso? Isso, quase 4 dólares. Aqui, ó... É esse aqui. Tem muitas coisas aqui, dessa marca. A coisa que você tem que lembrar é que essa loja aqui não é a loja mais barata. Ainda tem mais barata que isso, tá? Sim... Isso não... Pra mim isso não é um bom preço, eu não comprei essas coisas aqui. Onde a loja ali é mais barata? O Walmart, como sempre, né? Se a gente for no Walmart outra vez... Que a gente esqueceu, fomos ontem, né? No outro vídeo. Mas a gente acabou esquecendo. No vídeo que vai sair amanhã pra vocês. Uhum... Mas quando a gente for, a gente passa e mostra isso aí pra vocês também. Eu sei que tem mulheres assistindo aí, elas vão querer saber algumas coisas também. Que a web compra e... Sim... Mas é claro, que a maioria são homens. E vocês gostam de games, eletrônicos e carros e... Nem sempre, né? Nem sempre não, querida. Porque eu fui ver as estatísticas do canal. E 80% são homens. Ok, então. Vocês de onde? Fiquem aí. Eu compro, tá louco. Tchau. Chegamos em casa. Como vocês viram, a gente tava na Dollar General. Não sei se vocês conhecem. É uma loja também que não é tão cara as coisas, mas não... Não é... Tem outros lugares mais baratos. Uhum... E passou a Páscoa e... Passa a Páscoa ou qualquer data comemorativa. As lojas colocam coisas em promoções. E nós compramos esses dois chocolates aqui, ó. Eu acho que as pessoas vão ficar chocadas com o valor que a gente pagou, mas... Tudo bem que não é uma marca muito conhecida, tá gente? Mas não é uma marca ruim. Não é uma marca ruim. E muita gente gosta de me comprar essa marca, tá? Isso é todo chocolate. E cada... 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 Coelho... É 72... Duas pernas, tá? Sim. Total, os dois com taxa e tudo deu... Isso aqui. Sessenta e seis cêntimos de dólar. Sessenta e seis cêntimos de dólar. Tudo bem que já passou a data, como eu já disse, mas... É isso. Olha, chocolate, não me importe se o coelho, não me importe o que é, chocolate, gente! Ai! Chocolate! 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 Boa tarde, galera! Boa tarde! Bom, ontem a gente não gravou nada porque não tinha nada de bom pra se gravar. Não. Ia ficar um vídeo muito repetitivo. A gente não quer isso pra você. A gente quer mostrar conteúdo, quer mostrar coisas boas pra vocês. E hoje temos muito conteúdo. Hoje vamos no shopping e vamos comer lá também, provavelmente. Então, tem preços, tem talvez roupas, talvez pessoas e sei lá mais o quê. Roupa! E maquiagem! Quero dar um recadinho rapidinho pra algumas pessoas que comentam no vídeo que a gente não consegue responder vocês. Então, vão nas configurações do canal de vocês, da conta de vocês e arruma, porque a gente não consegue responder algumas pessoas. Teve um tal de King lá que comentou e outra pessoa que a gente não pôde responder. e se o comentário não tem a opção de responder, não tem onde clicar e não podemos te marcar no outro comentário. Então, por favor, arruma isso. A gente até gosta que todos vocês comentem, porque a gente quer responder vocês, ok? Sim. E eu quero falar uma coisinha. Muitas pessoas, muitos de vocês falavam pra mim nos comentários que meu português tá bom, tá ótimo. E por isso eu agradeço de coração, porque eu tenho um pouquinho de vergonha pra falar e é um pouquinho difícil pra mim ainda. Eu tô estudando por quase um humano agora, mas nem o português ainda... Ah, eu acho ela muito bom, mas enfim. Mas obrigada de coração pra todos vocês que comentem e falaram, olha, esse português tá ótimo. Muito obrigada. Outra coisa que todo mundo tem perguntado nos comentários, é... Por que que a Hebe usa o hijab? Ela vai explicar rapidinho, por alto, pra vocês, tá bom? Bom, eu vou falar a versão mais curta e a menor versão que eu consigo, tá? Eu sou cristã, eu leio cristão, e eu sei que, com certeza, nem todas as cristãs no mundo usam hijab, esse véu. Mas, algumas de nós usamos hijab, por causa de um versículo na Bíblia, que você pode achar no 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre mulheres usando o véu e tal. Eu e algumas mulheres aqui usam isso. Em Nashville eu vejo muito, tá? Mas nem todas são cristãs, tem muçulmanos, tem julgueses... Tanto que falaram... O seu marido é muçulmano, vocês são muçulmanos, ela é americana, ele é muçulmano... Não, só pra explicar por alto, eu sou brasileiro, filho de português, e ela é americana e fala português, ok? E depois a gente vai fazer um vídeo clicando por alto, como nós conhecemos, tá bom? Talvez, não sei. Não sei se vocês são bonzinhos e caprichando esses likes aí... Tô brincando, a gente vai fazer assim. Tá bem? Tamo junto, é nóis, até o shopping. Bom, vocês viram aí as imagens da onde a gente comeu, foi no Charlie's 36. Eu nunca pego, eu nem pego, né, refiro pra ficar bebendo, né? É brincadeira, mano, é pra mãe da vida aí. E a gente vai mostrar aí o preço pra vocês. Foram três combos, né? Sim. Três combos, o meu foi o largo, eu comi aquela batata frita com bacon e queijo. Sim, a batata é especial. Sim, muito boa, recomendo quem quiser vir no Charlie's 36 de comer essa batata. Esse... Lente... Ela comeu outro combo também, só que com batata grande normal, e o refrigerante médio. Porque a mãe dela também pediu a mesma coisa, só que... Enfim, né? Os três juntos deu... Três singularas, tipo... Deu o quê? Treze, quatorze dólares pra cada um. Tá bom? A gente vai dar um rolê, eu e a Abigail aí no shopping. Se a gente encontrar alguma coisa que a galera pediu pra gente mostrar. E se puder mostrar, porque tem loja que não pode mostrar, né? Se a loja não puder mostrar, nós vamos ver o preço, falar pra vocês quanto que é mais ou menos, assim. Tá bom? Estamos juntos, vamos passear e é nóis. Chegamos aqui numa loja que uns amigos nossos... Meus, né? Meus amigos... Vão gostar muito que é... GameStop. Felipe... Se assusta aí com os preços. Vou pegar um jogo aqui. Ó, Felipe... Você gosta do Battlefield Hardline, né? Ó o preço. O que é pra você? Hum? É qual? 51 ou 56? Se você é membro da loja, se você tem algum... Detalhe. Se você é membro da loja, você paga 51 dólares. Se você não é, você paga 56. Quanto vocês pagariam no Battlefield Hardline? Tem muitos jogos aqui baratos, gente. Incrível. Se você é fã de GTA, ó... PS4... 50 dólares se você é membro da loja. 54 se você não é. Show? Ou não é show? Show, né? Show. Beleza. Aqui eu fico quietinha, porque eu não sei nada. Ah, vamos mostrar aqui. Cadê o Mortal Kombat? Aí, Felipe, Mortal Kombat X... 60 dólares, cara. Já é um pouquinho caro. Já é um pouquinho caro. Ah, porque é lançamento. Aqui não é a loja mais pra... Não, mas esse tá o mesmo preço que o Walmart. Mesmo preço. Mesmo preço. Mas pô, outros jogos bem baratos aqui. Só um pequeno detalhe, tá? Battlefield Hardline... Faz quanto tempo que a gente foi no Walmart? Quando a gente mostrou... Até falou pro Felipe lá, o Felipe Nogueira. Não, um pouquinho mais. Quanto tempo faz sair o Battlefield? Aí deve estar uns 200 conto ainda. Aqui já tá... Se você é membro da loja, você paga 51 dólares, gente. Se não é, paga um pouquinho mais. Mas mesmo assim, tá mais barato já. O bagulho lançou agora. Incrível, né? Se a gente ver mais algumas coisinhas, a gente mostra pra vocês aí. Galera, a gente tá em que loja? Foot Locker. Uhum. Se liga no preço do Adidas aqui. Preço de um Adidas, tá? Adidas... Tá na promoção. Que alta. Isso não é falso. Tá, e... E tá na promoção. 40 dólares. Porque, na verdade, ele custa 65. Mesmo assim, né? Exato. E isso que é no shopping. Então... No shopping costuma ser um pouquinho mais caro. Galera... A chama aqui também Nike. Esse aqui... Esse modelo é 90 dólares. Tá? Eu gostei. Esse que a Abigail pegou... 110. Ó. Nike. Blusa da Nike, ó. 30 dólares. Isso! É um tipo que... Que no Skrull vai... Vai... BDR. É Skrull isso aqui. Muito bom. Quem quiser, vem aí no shopping, vem nessa loja aqui que é baratinho. Rodrigo. Infelizmente, aqui na College... Station. Station não tem a blusa. Porque... Eles não tem agora, no momento. Sim. Mas quando tem... Dependendo da época... É 80, 90 dólares a blusa de jogo. Ok? Já eu sei. O Patriots e Green Bay Packers. Exato. Aquele... Aquele... Aquele que você falou. Sim. Mas tem mais outras blusinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui... Isso aqui eu achei que é interessante. Principalmente nessa época... Sim. Tem... Tem coisas de... De... Ah... Times de faculdade isso aqui. Mas assim... É Nike. Então... O brasileiro ele adora a Nike. E uma blusinha dessa é 35 dólares. Isso é da... Da mulher, certo? De mulher. Isso é o time daqui. E é 35 dólares. O time de Nashville, ok? Aqui. Casacos... Do Titans. Tá vendo? Por... 75 dólares. Blusas de homem. Aqui. Ó. Por... Quanto? Vinte e oito dólares. Vinte e oito dólares. Uhum. Bom... Material muito bom. A gente tentou, Rodrigo. Procurar pra você. Mas o que a gente falou aquele dia no site é o preço no site. Aqui você pode encontrar mais barato, talvez. Mas é isso. Tentamos, Rodrigo. Desculpa aí. Desculpa. Nós vamos sentar de novo, mas pra frente. É. Ou em outra loja, talvez. No centro da cidade. Aqui não é o centro. Aqui é um shopping. Que tem de Nashville. Na verdade tem dois shoppings. Esse é o mais barato. Então. Na verdade tem mais que dois shoppings. De novo. Ele não me deixou falar. Desculpa. Eu não sabia, gente. Eu quero falar essa frase. É muito importante pra mim pra falar a minha própria frase. Fala. Aqui nessa cidade tem mais que dois shoppings. Então, gente. Tudo bom? Deixa eu mostrar outras coisas pra vocês. Se você gosta de futebol americano, venha na College Station. No... Shopping? Mall. Qual nome? Cool Springs Galeria. Ok. Aqui em Nashville. Salve. Salve, salve rapaziada. Boa tarde pra vocês. Tudo bom? Ahn... Nós íamos num evento. Lá naquele parque onde a gente foi e mostrou coisas pra vocês. Que vocês viram do gordinho do dança da zumba. Só que não vamos porque... Porque tá frio. Pois é. É muito frio. E não é legal ficar passando frio pra coisa de música, né? Ontem. Estava tanto calor. Estava muito bom. Estávamos suando. E hoje o Coral está tendo frio. Provavelmente a gente tá... Vai mostrar pra vocês lá. A gente tá indo comendo o Golden Coral. Ahn... Devo mostrar lá o preço que a gente vai pagar pras três pessoas. E... Talvez mostrar a comida que a gente tá comendo. E eu acho que vai ser só isso hoje. Se caso aparecer mais alguma coisa a gente grava, né? Sim. Chegamos aqui. A gente para de dormir. Só dorme no carro, gente. Pelo amor de Deus. Então, chegamos aqui, gente. Nós vamos comer. Dormir. Dormir. Dormir na mesa. Tá uma fila. Tem fila pra esperar. Mas... Vale a pena. Estamos saindo aqui do Golden Coral. Uhum. Bem cheio. Bem cheio. Venham aqui quando vocês estão... Estão vazio. Uhum. Em seu buço. Nós vamos dormir. É. Provavelmente eu vou dormir até em casa. Uhum. Pronto. Eu fui dormir quase cinco da manhã. Tá frio hoje então. Pronto. Talvez vocês vão pular na piscina hoje. Uhum. Vou virar geladinho. Uhum. Quando a gente vai mostrar de novo. Porque sempre tem novos inscritos aí. Sempre que a gente vem aqui a gente vai mostrar. Porque sempre tem pessoas novas. Ok? Então foi esse aqui ó. Com taxa, com tudo. Qual? Fala pra eles. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Dólares e... Trinta cêntimos. Sim. Pra três pessoas. Ok? É. Tem carne. Tem tudo aí gente. Na boa. Tem até sobremesa incluída. Tá bom? Chegando em casa a gente conversa mais um pouquinho. Chegamos em casa. Cochilando um pouquinho. O domingo foi meio fraco mesmo. A gente só foi lá comer. Depois da igreja que a gente vai pra igreja aos domingos de manhã. Espero que vocês tenham gostado desse novo resumo aí pra vocês. Com bastante conteúdo. Muito preço. Muita coisa que vocês gostam de ver. Muito merido chato. Ele falando demais. Tamo junto. E... Fui! Fui!